Não me deixe fora da sua agenda Entre um sorvete e outro, um beijo na mão Diria pro seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai em outro lugar Matado o desejo de se amar Felicidade e outra vez volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Cavaleiros do forró Mais romântico do que nunca Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda a telefona, não suja de mim Invento uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo ou coisa assim E eu já pensei no programa pra gente sair Entre um sorvete e outro, um beijo na mão Diria pro seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai em outro lugar Matado o desejo de se amar Felicidade e outra vez volta a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar a gente vai em outro lugar Matado o desejo de se amar Felicidade e outra vez voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim aqui Assim pra mim Eu quero é ter você 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 pra mim Música